O terreno é todo murado, tinha até um portão que foi arrancado por vândalos. Depois disso, virou depósito de lixo e entulho. Eu já vi bicicleta roubada aí, né, material de construção, tudo eu já vi aí dentro. O lugar está sempre cheio de lixo e com mato alto, mas parece que alguém resolveu botar fogo. E o Matagal praticamente foi inteiro queimado, só tem cinza realmente, entulho aqui. Só que foi um susto danado pra vocês, né, seu Juscelino? Porque você estava me falando que quase pegou fogo na casa ali vizinha. É, exatamente. Eu não estava aqui, eu estava lá pra Assembleia Relativa, quando a mulher me ligou, a minha esposa. Disse, olha, chama o bombeiro rápido, que o incêndio aqui está horrível, está quase pegando na casa vizinha. Tem várias pessoas com balde de água jogando pra resfriar, pra não pegar na madeira e na instalação da casa, que é essa casa aí ao lado. Os moradores dizem que o lote traz muita preocupação. Causa isso aí, ó, causa, é rato, é escorpião, até dengue, pode causar, porque jogando lixo é uma sacola. Uma garrafa, um copinho, tudo é... provoca tudo isso. É rato, escorpião, né, praga. Não é bom, né, pra gente. E tem outro problema. Os criminosos têm se aproveitado do terreno. As pessoas entram, eles me conhecem pra fumar. O ladrão pode entrar aí, ficar escondido, a hora que a gente for entrar de carro, eles atacar a gente, né. Já roubaram minha filha aqui de manhã com o celular dela aqui, saiu a pessoa daqui de dentro, saiu com a faca e agrediu ela e tomou o celular dela de manhãzinha, ela ia pegar o carro pra ir pro trabalho dela, pra faculdade. O pessoal pede providências. Esperamos que a dona desse lote tomou providência. Fechar isso aqui, tirar esse portão. A prefeitura aqui também não limpa, tá vendo a sujeira que tá aí? A prefeitura não tá nem aí. Ela vem, limpa tudo e essa rua aqui nem passa aqui. A prefeitura não tá nem aí.